E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, ainda em clima de Halloween, apesar de ter sido ontem. Galera, estou trazendo pra vocês hoje um jogo que é tipo um filme interativo, tá? Esse jogo se chama Missing, ele é de suspense, tá? E está em promoção na Steam, eu vi lá um precinho camarada e resolvi comprar pra trazer pra vocês aqui. Não sei ainda muito bem como é que vai ser, só sei que é uma série de episódios e por enquanto temos apenas o episódio 1, que é esse daqui. Que foi lançado em maio de 2015, então é novo aí, né? Então, bora lá ver como é que vai ser esse jogo aí. Vamos ver se a gente vai tomar muito susto, ok? Então, vamos pressionar qualquer tecla aqui pra começar. Vamos selecionar um save game aqui, new game. Ó, coitado do cara, é uma espécie de filme interativo, tá galera? É um jogo diferente, tá? Então, vamos ver como é que é essa proposta. Vamos, deixa eu ver aqui, make those settings, ok. Vamos jogar. Play with me. Jogue comigo. O cara, parece que ele foi sequestrado, tá preso aí. Nós temos... Eita, nós. É a foto da família. Nós temos que tentar libertá-lo, galera. Então, vamos ver. Tem uma garrafa de água. Coitado. Que situação, hein? Que situação, hein? E agora, hein? Como ele vai sair dessa, galera? Nós temos que resolver alguns puzzles aí, pra gente poder conseguir sair dessa. Temos aqui uma chave. Que ele precisa tentar pegar. Mas, ele precisa liberar aqui pelo menos uma das mãos, né? Pra conseguir chegar naquela chave. Então, temos que resolver esse puzzle aqui. Vamos ver aqui. Olha, esse puzzle aqui é relativamente simples. Muito bem. Ele está com uma das mãos liberadas. Agora, a gente consegue pegar a chave, né? E vamos agora abrir. Tem alguém aí fora? Me deixe sair. Vamos lá! Me deixe sair. Muito bem. Pelo jeito, largaram ele aí, coitado. Vamos ver o que temos aqui? O que é isso aqui? Está escuro aqui? Não dá pra ver nada. Precisa de uma lanterninha, hein? Aqui temos uma lanterna. Foi só falar. Muito bem. Agora, a gente consegue enxergar aqui dentro. Usar a lanterna. Opa. Temos isto. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha lá. Tem alguma coisa aqui. Uma inscrição. Deixa eu ver. Um pedaço de papel aqui. Muito louco, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra ver. Opa. Aqui temos um pedacinho. Mais um pedacinho. Pistas, pistas. Aqui temos que descobrir qual é a senha. Ainda não sei. Aqui temos um armário. Ah. Aqui temos um armário. Gente, eu acho que... Gente, eu acho que... Eu tenho quase certeza que aquela inscrição que a gente viu aqui, ó. Resolve aquele puzzle ali, hein? É no meio, em cima, embaixo, embaixo, meio. Meio em cima, embaixo, embaixo, meio. Espero que eu lembre. Vamos lá. Meio em cima, embaixo, embaixo, meio. Ok. Abrimos. O que temos aqui? Aqueles pedacinhos de papel podem servir aqui, hein? Ainda faltam alguns. Faltam alguns pra gente terminar aqui. Pera aí. Opa, tem mais algum aqui. Será que dá? E aqui... Falta ainda, falta. Vamos procurar mais pistas. Olha, aqui temos mais um. Muito bem. Será que... Vamos ver se já... Já dá. Acho que é o que faltava, hein? Aqui. Não? Aqui. Ainda falta mais um pedaço. Beleza. Vamos procurar mais um pedaço, então. Onde que a gente pode achar esse pedaço, gente? Pior de tudo é que a gente não tem como andar pra lá, pra cá. Não tem como sair. Deve estar aqui dentro. Não é possível. Tem que ter um outro pedacinho. Aqui não tem nada. Aqui também não vai ter mais nada. Ai, meu Deus do céu. Vamos olhar aqui. Falta mesmo. Falta mais um pedacinho. Aqui, ó. Achei. Beleza. Nós temos aqui que encontrar algumas palavras pelo jeito, hein? Vamos pegar nossa canetinha. Já saquei que temos uma canetinha aqui pra pintar aqui essas coisinhas. Mas vamos ver. Vamos lá. Vamos procurar. Vou procurar. Vou procurar. Ó. Hateful. Tá aqui. Aggressive. Aggressive. Aqui. Dissapointed. Muito bem. Ai, meu Deus. Essa parte aqui é mais... Powerless. Tem? Tem. Powerless. Aqui, ó. Powerless. Sem poder. Aff. Miserable. Miserable. Aqui. Deixa eu ver aqui. Hostile. 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 Eita, pigas. Hateful. Ah, meu santo Cristo. Pain. Dor. Painted. Né? Dolorido. Panic. 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 Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda. Preciso achar essas palavras rápido. Infuriated. 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 Aqui. Lost. Lost, lost, lost. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil. Tá difícil. Essa é a parte mais chata que demora um pouquinho. Aqui. Lost. Achei lost. Hostile. 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 Tá aqui. É. Tá feia coisa. Nervous. Muito bem. Panic. 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 Aqui, ó. Panic. Falta três palavrinhas. Enraged. Enraged. En, en, en. Enraged. Ok. Bitter. Bitter. Aqui. Opa. Achmed. Aqui. Achamos, hein? Muito bem. Bom. Conseguimos aqui encontrar todas as palavras. E agora a gente tem que ver que sobrou alguma coisa aqui que pode nos ajudar, hein? Sarah. Ó. S-A-R-A-H. Sarah. Sarah is... T-K. Eita, nóis. Bom. Conseguimos aqui agora. A gente tem que partir para o próximo desafio que é esse negocinho aqui. Eu tenho quase certeza que Sarah é o nome da esposa dele, hein? E eu acho que a gente vai conseguir aqui, hein? Vamos ver aqui se a gente coloca a Sarah. Ó. Ó. Muito bem. Opa. Olá, você tem que chegar a Sarah. 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 Lisa. Sarah, Zoe, Lisa e Dave. É a família dele mesmo. Ai meu Deus. O que era pra fazer, cara? Pode desviar. Tem que ficar esperto. Vish! Esse cara Nós Olha, nós podemos agora Abrir aqui o carro do cara Vamos ver o que Temos aqui Luva Lanterna Ok Bom, pelo jeito ele é investigador Encontrou alguma coisa? A ciência tem dificuldade, então eu liguei Bom Bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fotos... Oh, David, Sarah, Lisa, Zoe... Where are you, David? O nome dele é Sam e ele está solicitando reforços, porque está difícil. Agora voltamos de novo lá no cativeiro. O que ele tem que fazer agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ai, ferrou. Muito bem. Tchau, tchau. Opa, 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 opa. Temos algo aqui muito legal. Eu acho que isso aqui é a marcação do jeito que a gente tem que colocar aqueles medidores lá, hein? Esses dois pra baixo. Esses dois pra baixo, esse no meio, esse pra cima. Baixo, meio, baixo, cima. Baixo, meio, baixo, cima. Vai. Vamos. 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 Aê. Baixo e cima. Vai. Esse aqui tá certo. Mano, o que acontece? Rápido que ele vai morrer Ah, era em cima Baixo, meio, baixo Em cima Tá, e aí? O que a gente faz agora? Ele vai morrer Coitada Ué Peraí Ah não, é na lateral Volta, 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 rapidão Volta lá É aqui, ó Aê, ufa Eita nós, tá dando os treks Corre, Manolo Caraca, deu tilt no jogo, galera Temos mais um puzzle aqui Pra resolver Números Números, números Um elevador Um elevador Porque não funciona Onde está você? O que temos aqui? Hum, não Meu Deus Acho que a gente vai ter que Tentar arrumar isso aqui Verde Esse cano aqui Dá pra colocar aqui Pelo jeito Muito bem Peraí Que agora Ih, Manolo Agora a gente se ferrou, cara Temos esse negócio aqui Agora A gente vai saber o número disso Opa 5426 Um numerozinho aqui, ó Ai, 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 ui, ui Bora lá Aqui 5, 4, 26 Ok O que que temos aqui, gente? Opa E aqui Olha a porta, hein O que seria essa porta? Você nunca está em casa Cadê você? Daddy Hum Bom Temos que achar mais alguma coisa Falta aquele cano verde, cara Eu não sei Onde que ele vai encontrar Esse cano verde, cara Precisava Umas coisas quebradas aqui Muita poeira Mano, só faltava aquele cano, cara Que bodega O que que a gente pode colocar Esse tipo de coisa, hein? Opa Aqui é o negócio Pilhas 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 Onde vai as pilhas? Sei lá Ai, alguém tem um pedaço de cano aí Pra colocar Por favor Gentileza Me ajuda aí Esse bagulhas Esse bagulho Lantero 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 Opa 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 Alá Isso aqui era pra lanterna Ok Muito bem Achei 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 um pedaço de cano Achei um pedaço de cano que faltava Que é aqui Exatamente Primeiro tem que descer as portas Bora lá Bora lá Beleza Beleza Achei um pedaço de cano que faltava Tu tá ferrado, cara Tem alguém que te odeia muito Quando você vem pra casa Sentindo sua falta E agora, rapá Vamos explorar Vamos explorar Opa Uma borrachinha Tudo bem Temos aqui Nada E aqui Nada Nada Opa Essa aqui tá Bloqueada Caraca, mano As gavetas não ficam todas O negócio tá lá Rodando E eu vou morrer Não acredito nisto Meu Deus Ai, caraca E agora? Minha Nossa Ah, não Opa Abriu Muito bem Bom Temos borrachinhas Temos arruelas E eu acho que a gente tem que jogar Naquele treco ali Fazer tipo Estiringue Ops Ah, não Caraca Não Ah, meu Deus Não Quase Ah, meu santo Nossa Tô ficando desesperada Já Ah, não Pra baixo Ai, caraca Não 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 Vou ficar aqui pra sempre agora Galera Ai Só mais um pouquinho Assim Não Ai, meu Deus do céu Que desespero Olha só Quase que foi Nossa Tô desesperada aqui Ah, meu pai do céu Se for muito pra baixo Vai Pra cima Se for muito pra cima Vai pra baixo Nossa Cara Vai acabar Os trequinhos E nada O que que é isso, cara Vai acabar tudo já Daqui a pouco O desespero Olha isso Quem inventou esse jogo Tem que Levar uma Porrada Na cabeça Como pode Não dá Vai acabar as arruelinhas Já daqui a pouco Puxa vida Quase, mano Olha isso Quase Ah, fi Tô ficando Revoltada Oh, meu pai Ah, consegui Ai, meu Deus Que tenso, hein Ai, o que que é pra fazer Toche, 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 toche Engraçado Que ocorre umas explosões Dessa E não Não derruba, né Acabou Ai, meu Deus Não derruba Não derruba Não derruba Não derruba Não derruba Para uma semana Acho que É relacionado Eu não sei Eu tenho a ver A ver A técnica A equipe É na sua A equipe 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 E é isso aí galera Esse foi o vídeo Foi curtinho o episódio Vamos esperar aí para o segundo episódio Para ver o que vai acontecer na vida desse cara Se ele realmente conseguiu fugir ali do cativeiro Vamos conhecer direitinho a história desse cara E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like baroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau